Música Salve, salve galera, aqui é o Rosso e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Stonkscraft galera E se você é um cara que gosta de upgrade Então já deixa o seu like, já se inscreve no canal galera E bora jogar Música Música Cabaninha aqui ó, belezinha, nossa guarita que a gente fez no último episódio Colocamos todas as janelinhas abertas, elas podem fechar também galera, olha que legal Ha ha, depois a gente vai fazer umas anteninhas ali ó, certo? E vamos fazer mais umas torres também, tem mais um tipo de torre que eu quero fazer Deixa eu falar pra vocês o que eu falei pra galera da live Agora nosso foco aqui é Mob Trap, pra gente conseguir loot que a gente precisa Como Nether Star, Blazer Rod Os nossos reatores que a gente tem que fazer, porque eu tô vendo que a galera tá pedindo pra fazer Tanto os inscritos como o pessoal aqui do servidor, eles querem energia Então a gente vai focar nisso daí Só que, antes de tudo, a gente tem que fazer upgrades, mano Hoje é dia de upgrade, galera Primeiro upgrade que a gente vai fazer é na nossa Query Aí galera, olha o nosso Creeperzinho Olha ele aqui, Jureminha Oi Jurema, como é que você tá Jureminha? Tudo bem com você? Eu te amo também Jureminha Olha, ele ficou grandão, galera Aê, segue nóis, segue nóis Vamos lá, vamos lá na live do Forever, mano Vamos lá, o Forever tá no servidor, galera Vamos lá mostrar pra ele nosso Creeperzinho, mano Bora Olha o novo mascote, ó Esse Creeper amarelo aí? É Ele não explode, né? Não, é parceiro meu Mata ele não, pelo amor de Deus Eu já vi isso na maldade Ele põe maldade nos olhos do Forever Peraí, ele tá te bufando? Hã? Ele tá te bufando? Tá Ah, dá pra domesticar, que da hora Eu peguei ele pro filhotinho Nossa, quase que eu matou ele, velho Ah, você ficou dropando aquele ovinho do azul até vir ele, né? É, do amarelinho Tem do azul e do vermelhinho também Que entidade buf? É Speed, Strange e Fire Resistance Nossa, não consegui entrar no inventário, velho Caraca, maluco Mas ele te segue ou, tipo, toda hora ele fica pra trás? Ele, ele me segue, ó Manda leitinho, estenda aquele do no vazio aí Deixa eu ver Aí você pode dar um comando nele Tem vários comandos Um comando? É, faz aqui, velho Bom, galera, eu tava dando uma olhada aqui E a gente já tem as coisas suficientes pra fazer os nossos upgrades Eu acho, né? Deixa eu ver aqui se a gente tem Deixa eu ver A gente precisa desse Frame Structure E vários desses Erogeum Então a gente vai ter que desmontar a nossa Query E trazer todos esses blocos pra cá Porque eu não vou fazer tudo de novo, não, cara A gente vai ter que desmontar ela E fazer os Upgrade Aí chegamos aqui Vamos desmontar ela aqui, galera Certo? Olha o tanto de minério que tem, ó É boa Só que a gente precisa melhorar ela, cara Precisa melhorar Porque só isso daí só não dá, não Fica ela aqui, ó E vamos desmontar ela inteirinha Bom, vamos lá, galera A gente precisa de fazer os Upgrade Pro Tier 2 Deixa eu ver aqui o Tier 2 Tier 2 Precisa fazer tudo Todas as coisas A gente precisa fazer o Upgrade, mano Então a gente precisa do VoidOrMine Cadê? VoidOrMine A gente tem o VoidOrMine 1 Precisa do VoidOrMine 2 Pra isso a gente vai ter que fazer Esse bloco aqui Que é feito Com esse cara aqui, ó Nossa, aqui e pronto Temos o VoidOrMinerController Tier 2 Agora a gente precisa fazer o Upgrade No StructureFrame Pro Tier 2 StructureFrame Pro Tier 2 Meu Deus Vai gastar coisa pra cacete Vamos ver se a gente consegue, né 24? Já deu, já deu, já deu, já deu, já deu Tier 2 é 24 Beleza Beleza, hein E StructureBlock É 20 Do Tier 2? Do Tier 2 é 16 Aí, pronto Belezinha Mais um desse cara Eu acho que a gente já tem tudo Que a gente precisa A gente só precisa montar agora Laser Lins A gente vai colocar ela branca Certo? Já tá aqui Porque eu perdi a roxa Porque eu não sei onde foi Que eu coloquei a roxa Sumiu E vamos lá remontar Esse cara aqui, velho Agora é pro Tier 2 Bora lá Bom, galera Chegamos aqui Vamos montar a danada aqui, cara Agora a gente tem a de level 2, galera Quero só ver como que ela é, velho Se ela é mais boladona Já tá montando já, ó Abitelona, abitelona, abitelona Tá saindo da jala o monstro Vem, vem Vambora E agora tem energia suficiente Deixa eu ir ali pra ver Olha que da hora Vamos deixar essa branca aqui Vamos ver se o raio chegou lá embaixo Chegou Já tá minerando Aí, belezinha Fiz aqui 10 blocos de estrutura de frame Tira a mais Sem querer Mas tá firmeza Bom, e a gente ainda pode fazer os upgrades ainda, cara Deixa eu ver como é que faz Aqui os upgrades O upgrade que eu queria Que era de speed Não dá O luck é muito caro Né O luck é muito caro Qual o outro upgrade que tem? É só 3, se não me engano Nossa Bloco de diamante, cara Não, é muito caro E tem que ter o mica também Eu não tenho o mica Tá Por enquanto não tem como colocar o modifier Porque tem que ter esse mica aí A gente coloca eles bem aqui, ó No lugar do new modifier Tá vendo? Não tenho, galera Não tenho Tem que esperar Esperar ver se vem esse mica aí Se a gente conseguir ele Ó, galera Esse cara pega, ó Pega bloco de tudo Tudo quanto é lugar, ó Diamond ore Pegou 13 Team pegou 41, ó Glowstone ele pega Sulfuro ore Nunca nem vi isso Emerald Oil sand Duende Aquamarine, ó É muito doido É muito doido essa máquina, galera Olha Quartzo O que é isso aqui? Nether ametist, cara Não sei nem pra que serve isso Aí, galera Vamos fazer um negócio aqui Que é o seguinte O Apuzinho chamou a gente Pra uma aventura Certo? E a gente vai pegar aqui Um item Pra conseguir capturar Algumas almas Pra gente fazer Nossos spawners, cara Certo? Então vamos pegar aqui, ó Vamos fazer Do foregone Deixa eu ver Foregone Vamos fazer aqui Alguns desse cara aqui, ó Na verdade só deu duas Só Ai, Jesus Tá, mas não tem problema não A gente tem Tem esse E tem mais um aqui dentro Então tem dois E Golden Laço também tem dois Vamos ver se a gente consegue pegar Golden Laço Eu acho que pega Qualquer criatura Hostil Então vamos tentar fazer o Golden Laço Já que a gente não conseguiu Fazer esse outro Pronto Ó, eu acho que Quatro Golden Laço E quatro mob Imprisionment Duro Eu acho que já é o suficiente Pra gente ir pra lá Vamos lá Vamos Vamos Levar tudo isso aqui Eu acho que não tem mais nada Bom Eu acho que tá bom Acho que tá bom Vambora Vamos lá, galera Vamos lá pra base do Apu lá E pra esse lugar Que a gente vai achar vários Vários mobs novos Pra gente poder fazer nossos spawners E aí, Negraus Tá preparado? Você acha que eu não estou preparado? É Parece que não Você só veio com uma chapéuzinho aí Não É que é uma armadura invisível Eu tô com armadura de Como chama? Dark 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 Ah, sim, pode crer Ô, Raul Dá uma ligas aqui, mano Eu tô aqui com o mapinha Da Udland Mansion Mas eu já sei certinho Onde é que é a coordenada Vem comigo Vamos pelo Nether Que vai ser um pouquinho mais rápido E mais saudável Pro servidor, tá ligado? Que da hora Traz junto Traz junto Traz junto Bora, bora Bora Caraca, mano Como é que você achou isso aqui? Vai ter os cartógrafos Ah, eles fizeram pra tu? Que da hora Os cartógrafos Eles vendem esses mapas Inclusive eles estão vendendo Uns mapas diferenciados Que eu quero explorar Ô, Raul Se liga Essa aqui é a coordenada Que a gente precisa encontrar Aqui pelo Nether, mano Então me ajuda aí Pra onde é que é Pra cá Ó, vem pra cá Acho que é pra cá Pra essa direção de cá Caraca, você já sumiu, velho Aqui, ó Alô O bicho é rápido demais, mano Não, não, não Tem que ficar com o olho Calibrado aí Deixa eu ver Menos 700 Menos 700 Praticamente, né? É Deixa os dois negativos 700 Lá já chegamos Já é Barulho é esse, mano Que barulho é esse? Que barulho é esse? Não tô ouvindo barulhinho É tuas botas, velho As botas Ah, um É a bota do Bob Esponja Tem aquele Range, Range Do Bob Esponja Como assim? Que range é esse? Você nunca assistiu esse episódio? Não, velho Ele tem uma bota de plástico Que ele fica pisando E fica Ah, pode crer, pode crer Caraca, tem alguma coisa aqui, mano Algum bicho me bateu, velho Que bicho satâneo que foi esse Que me bateu? Caraca, tem muita ponte De um bicho que eu nem vi, velho Tem uma criança ali embaixo Ali, ó Um anão Um gnomo Sei lá que desgraça É essa Ó, House Em teoria Se eu estiver calculado corretamente Aqui é o local exato Onde a gente precisa fazer o portal do Nether Você trouxe Obsidian, né? Quê? Você não falou nada Caraca, ele vai estar de susto Imagina Voltar tudo agora, velho Eu nem saberia voltar, velho Eu ia usar aqui a minha Wapstone Aqui O Warpstone Ó Vai lá, quer fazer as honras? Se for ruim, eu já grito aqui Você sai correndo Se for ruim, eu já saio fora, velho Ixi, é ela mesmo Meu Deus do céu Tá bem em cima dela, velho Sério? Nossa, fez bem na pontinha dela Que da hora Olha aí Que louco, velho Que demais Deixa eu aproveitar, House Fazer um negócio aqui, cara O que? Que eu tenho na U de Lens Dimension Exatamente pra buscar um mob E eu preciso de um Solvive O seu controle interdimensional Funciona aqui ou não, House? Meu controle não é interdimensional, não Rapaz, então eu acho que eu vou ter que fazer um Golden Laço Porque eu não tenho mais Solvive Caraca, deixa eu jogar fora Cara, eu trouxe quatro Golden Laço Se você quiser, eu posso te emprestar alguns Nice Ó, eu não sei se você precisa de qual mob Mas eu tô aqui pelo Evoker, tá ligado? Aquele que invoca os Vex Que dropa o Totem da Imortalidade Esse é o mob que eu vim buscar, mano Beleza Ó, até onde eu sei, House Esse é o mob que não spawna muito na MC Tipo, ele não spawna em grande quantidade, saca? Ele tem um ou dois aqui dentro Então se você ver, não mata o bicho Não, não vamos matar, não Eu quero um, você pega o outro Beleza Aqui, aqui, aqui Tem um aqui, ó É ele ali? É ele ali, hein, não Ah, não, aquele ali é o Vindicator, né? Onde? Ali dentro, aqui, ó Na reta aqui Ó, esse aqui é o Vindicator, do Machadão Esse aí é o Vindicator Esse aí eu tenho Vou pegar ele Aqui tá o Vunker House Pega ele, pega ele Vou pegar, não dá pra pegar ele Eu fiz o Golden Laço Tem que ser o Dark aqui Ah Peguei, 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 peguei Pegou? Peguei, 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 peguei Boa, boa, boa Tem outro lá? Os Vex aí Calma aí, vem aqui, ó Vem aqui, vem aqui, vem aqui Ó, vou te dar a pokebola pra você Essa daí, ó Pega um, pega um Se a gente achar, você pega Se não, eu te dou o meu Ah, beleza, mano Cuidado com o Santas Minha Onde, onde, onde? Tá aqui em cima Eita, pega Caraca, mano Toma, Lazarenta Eita, ele dropa espada? Sei lá, velho Cara, no Golden Laço Não dá pra pegar Mobile Show com o Golden Laço, não, Halse? Dá, normalmente dá Não dá, velho Muito doido Ó, o bom, Halse É que aqui dentro Tem algumas salas de baú secreta, velho Então fica de olho, mano Ô, baúzinha Eu quero, hein Tô iluminando tudo aqui Esses fantasminhas são chatos, velho Ó, se eu ver ele Eu grito pra você Nossa, tem uma galinha gigante aqui É isso mesmo? Aonde? Caraca, mano Aqui, ó No final do corredor É pra ter isso mesmo? What the fuck? Eu acho que tem item aqui dentro, Halse Calma aí, velho É... Não tem, não Que galinha foi essa, velho? Mano, tem aturas secretas no teto, geralmente, velho Se você ver alguma sala que tá com o teto meio baixo Pode ter certeza que tem uma sala secreta em cima, velho Tá fraquinha Olha o cara dele aí, estampada, que legal Olha que da hora, velho Que bonitão Eita, aqui tem Aqui tem, aqui tem Não, não tá em cima da mesa Pega, 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 pega Peguei Boa Isso, boa, boa, boa Aí sim, cara Aí você pegou Você pegou o Evoker também, né? Eu peguei Eu peguei um, você pegou um Mas tem mais qual bicho que você quer? Mais um ali, velho Vem, vem, vem Pega Dá uma mãozada nele Peguei Pegou? Aí Boa Caraca, missão bem sucedida Boa, boa Eita, tá cheio de aranha aqui, velho Cuidado, cuidado com as aranhas Nossa, tem muita aranha ali, velho As aranhas tinha Ixi, largou-se foi tudo É muito largado, Halse Não tem quase nada de loot, velho É? Ah, mano, a Halse Ah, eu tô lapando aqui Os caras Tá de sacanagem Caraca, o blocão de Esse é o aquecedor dos caras aí, ó É o aquecedor dos caras aí, ó Puxa, tá lagando caçamba Tá lagando pra caramba Eu acho que a gente Tá sendo muito xingado Tá destruindo tudo aqui, velho Não tem nada, velho Não tem nada não Olha lá, moleque Lag, tá lagado aí, moleque Sem de nada Caralho, só não tem nada aqui, não É, eu acho que não tem nada aqui, não, moleque É, eu acho que não tem nada aqui, não, mano Vou... Tô fazendo o que? Vamos, vamos, vamos Vamos, vai ser exposto da... Eu acho que vou meter o pé daqui, ó Melhor, mano, vou de... de warpstone? Warpstone, partiu Quer dizer que vocês tão lagando essa cara aí Eu não consigo ver, velho Que lag... São um monte de vagabundo Tô sofrendo pra caramba aqui no lag E aí daqui a pouco eu entro na casa dos caras Caraca, aí tamo lagando o servidor todinho Peguei no chat lag pra ver a reação de vocês Ô, Raul, faz isso aí, mano O que que você quer, meu parceiro? Eu sei que você quer alguma coisinha aí Que você... Não, eu não quero nada Eu sei que tem que querer Não, mas por que que você quer esse cara, afinal Esse evoker aí Qual que foi o motivo que você pegou ele? Além do que, eu ainda não tenho o totem O troféu É, e como é que tá essa coleção de troféu aí? Tá faltando muito Ah, parceiro, vem cá, deixa eu te mostrar isso Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Raul, contempla essa belezinha Da hora... Nossa, esse aqui É, mano, até de Elder Guardian já, Raul Cara, eu vou fazer uma máquina que spawna qualquer mob Ela spawna e mata imediatamente É assim, spawna ou matou É hit kill E eu quero saber se você tá interessado em alguns troféus aí Que eu posso estar buscando pra você Já que você me perguntou, Raul Na realidade tem dois troféus Três troféus que eu quero muito E eu tô com muita preguiça de ir atrás Três? Consegui, né? Depende, qual que é Qual que é que você quer Tem dois que são bem difíceis de conseguir Sinceramente, eu não sei se você consegue Mas tem um que vai me dar trabalho de conseguir Dá pra conseguir Eu acho que se a sua máquina é hit kill em qualquer mob Você vai conseguir trofar ele de boa Ó, Raul Seguinte, os dois troféus que eu acho que são impossíveis de conseguir Mas eu quero te passar o desafio É o troféu de esqueleto De cavalo esqueleto E de zumbi esqueleto Eu não sei muito O outro é, na realidade, um mob que vai me dar trabalho de conseguir o troféu Que é o Vex É justamente o fantasminha que o Evoker invoca, saca? Mas esses três eu tô disposto a pagar uma grana, ó Preta, véi Então, assim, se você estiver afim desse dinheiro Você sabe onde me encontrar Beleza Aí, agora sim Temos uma missão E agora a missão dada é a missão cumprida Sabe como é que é, né? A pessoa vai conseguir dos cavalo, que é mó raro Apuzinho, eu vou lá em casa, então, fazer os preparativos Valeu, foi legal a aventura Quando tiver outra aventura aí, pode me chamar que eu vou com você, tá bom? Beleza, mano, a próxima vez que eu quiser destruir o servidor, eu te chamo pra replay Não, menos pra isso, não Isso aí só como não tiver muita gente Valeu, Apu! Valeu! Bom, galera, como vocês viram aí, a gente recebeu uma missão do nosso querido Apusitos De conseguir todos os troféus, galera Então, a gente vai tentar, cara Vai tentar, não sei se a gente vai conseguir Inclusive, durante a live, galera, eu já mudei aqui a nossa farm de lugar Tá bem aqui, ó Olha como que ficou legal, galera Eu já devia ter tido essa ideia antes, mas eu sou burro E agora, o que acontece que a gente deixou tudo vazio aqui, ó E é aqui que a gente vai fazer a nossa... A nossa farm de todos os mobs, galera Aqui é onde a gente vai farmar todos os troféus pra vender Apusitos, certo? Mas isso vai ficar pro próximo vídeo, galera Então, já sabe, se gostam do vídeo, deixa o gostei Se inscreve no canal, galera Ajuda a gente a chegar na meta de 500 mil inscritos até o final do ano, certo? Mostra o canal pra todo mundo que você conhece, que gosta de Minecraft E é nóis, galera Nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço e... Valeu Yes